E tu faz o que da vida de não ter músico? É mesmo? Eu acertei? Tem cara, não tem, ele tem cara Senhor da Deus, Zé Sério? O que que tu quer tomar pra nós? E nessa loucura De dizer que nós temos A nossa aparência Nas passadas evidências Nosso reino e o Egito Se eu posso melhorar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras Eu não vou, não vou dividir o balão de minhas Não te parça, rapazinho Ai, que legal! Tem alguém que tá com o chefe? Ou a chefe aqui? Tem aqui? Como assim? Ele é teu chefe? Tu trabalha com o marido? Quanto tempo? Deixa eu entender uma coisa Vocês moram juntos Ai vocês vão pro trabalho juntos Ai vocês trabalham juntos Vocês voltam pra casa juntos Vão pro jogo Vão pro jogo Vem ver pra comete a chupa E vão ver gente drogada juntos Que vida legal né gente? Coisa boa Tem mais chefe aqui? Tem? Ela é tua chefe, moça? Sério? Ela que é a chefe? Ela que é a chefe? Qual firma? Não mais Não mais Adiata? Não mais Não mais Não mais Saí dessa vida Era uma firma? Era uma firma? De drogas Eu não sei gente Se vocês sabem Quem é técnica Vai poder me dizer Que existem Quem trabalha em firma Sabe o que eu estou falando também Que existem O nosso O nosso tipo de trabalho é diferenciado Enquanto uma pessoa humana Nutrida de composição de cabeça De cabeça A gente trabalha muito a cabeça das pessoas Principalmente vai ser forte Quem? Eu trabalho com pessoas pessoas Do que? De EPI Tu ta de EPI Usa Tem que usar a palestrante Tu vai me agredir qualquer hora Tira essa garrafa Tu não é cama tetênica Não é moça Calma Qual é o tipo tu é? Diretor Oi? É É É a mãe chata É né Se a mãe dela ta dizendo que ela é chata O que sobra pra mim? Eu nem vou me preocupo Eu tenho uma marinha lá Tu tem o que? A marinha ta escalando Ah tem os Clayton lá Não é um grande problema os Clayton Doar sangue dá pra Vai de 5 dias testado? Aqui ó Aí não Mas e se eu doar sangue todo dia? Aqui ó Me dá testado lá no negócio Tu dá testadão moça Ô Tati, Tati Me dá Então fala pra nós aqui Tati É a presidente da SIPA também É a presidente da SIPA Quer dizer a Tati é a presidente da SIPA E vive dando testadão Entendeu seu replay? Hein? É isso que eu to falando Ô Tati Agora eu tenho o momento De ajudar todo um pessoal que ta aqui Nos dá uma dica Como é que faço pra conseguir uma testadão Tati 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 Tati